O caramba está querido, levante as mãos de mim, eu sei que no mundo posso, eu posso suportar, não me importa o que vai acontecer, estou em suas mãos. O caramba está querido, levante as mãos de mim, eu sei que no mundo posso, eu posso suportar, não me importa o que vai acontecer, estou em suas mãos. O caramba está querido, levante as mãos de mim, eu sei que no mundo posso, eu posso suportar, não me importa o que vai acontecer, estou em suas mãos. O caramba está querido, levante as mãos de mim, eu sei que no mundo pode ser, estou em suas mãos. O caramba está querido, levante as mãos de mim, eu sei que no mundo pode ser, estou em suas mãos. O caramba está querido, levante as mãos de mim, eu sei que no mundo pode ser, estou em suas mãos.